Olá pessoal, estou de volta e hoje, como prometido, eu trouxe pra vocês o primeiro desafio, a nossa primeira semana de desafio. Então se você não sabe do que eu tô falando, clica no vídeo aqui do card ou aqui no box de informação vai ter o link também pra vocês, pra vocês conferirem o que é esse desafio, tá bom? Então corre lá pra ver. Então a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é, tenha em mente que o objetivo é você se tornar uma pessoa mais saudável, com a qualidade de vida melhor. Porque o meu objetivo é fazer com que você pense na sua qualidade de vida. Eu vou emagrecer, mas eu não vou emagrecer apenas pela estética, eu vou emagrecer pra me tornar alguém mais saudável, pra ter maior qualidade de vida. Não estou dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus, que pessoas magras têm maior qualidade de vida do que pessoas que estão mais acima do peso. Não. Peso, infelizmente, não me diz nada. Às vezes eu posso ter uma pessoa super magra e que tem a qualidade de vida, olha, lá embaixo. E eu posso ter uma pessoa que é mais gordinha, né, eu não gosto de usar essa expressão. Tem mais peso, está um pouco acima do peso e tem maior qualidade de vida, não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhuma hipertensão, nenhuma diabetes, nada. Então isso é muito relativo, eu só tenho como saber através de exames específicos, através de milhares de coisas, tá bom? Mas o nosso objetivo, claro, o objetivo de vocês prestarem aqui é, eu sei, que além da qualidade de vida é o emagrecimento. Vamos andar com esses dois juntos, tá bom? Nada de isolar uma coisa só. A segunda coisa que você vai fazer é se pesar. Se pesa, porque a gente só vai se pesar daqui a 3, 4 ou 5 semanas. Isso mesmo, nós não vamos nos pesar tão cedo. Então se pesa, anota o seu peso pra gente ir vendo a evolução que vai tendo durante essas semanas. Então, pessoa sedentária, começa a se exercitar, levanta a bunda dessa cadeira, desse sofá e vamos começar a nos exercitar. Caso você seja uma pessoa sedentária, como eu falei, vamos passar apenas por 3 vezes por semana, 15 minutinhos por dia. E aí a gente vai aumentando a quantidade de tempo ao decorrer, né, da semana. Caso você já tenha algum treino, caso você já pratica atividade física, continua com ela, tá bom? E de preferência, se você puder ter o acompanhamento de um profissional de educação física, de uma academia que seja, também é legal, porque aí você vai ter ainda mais resultados. Comece a fazer pratos mais coloridos. Isso mesmo. Esse vai ser o maior desafio dessa semana. Se você é aquela pessoa que come apenas carne, feijão, arroz, só, vamos começar a colocar cor nesse prato, tá bom? Além desses alimentos, vamos colocar também saladas. Saladas cruas, salada cozida, tomate, alface, cebola, chuchu, beterraba, batata, abóbora, enfim. Colora esse prato aí, porque a alimentação colorida, ela vai te fornecer uma maior quantidade de nutrientes e vai deixar o teu corpo ainda mais saudável, ainda mais em equilíbrio com ele mesmo. Então, essa é a palavra, gente, equilíbrio. Equilíbrio é o teu prato. Não come só uma coisa. Faz toda essa mistura que você vai potencializar o efeito dos nutrientes no teu organismo. Eu não tô imaginando você pegar todos esses alimentos que eu falei agora e jogar no prato. Escolhe alguns, uns 3, 4 legumes, vegetais e coloca no prato. Junto com o arroz, feijão ou o alvo e o feijão, você pode comer lentilha, enfim. Faz aí o teu prato super colorido, tá bom? E não esquece de compartilhar lá no grupo, caso você queira, caso você se sinta à vontade, no grupo do Facebook, que o link vai estar aqui no box de informação pra vocês. E por último, o nosso último desafio dessa semana. Se você é daquelas pessoas que quase não come fruta, vamos começar a colocar uma fruta todos os dias na nossa alimentação. Troca um lanche por uma fruta ou suco por uma fruta ou um suco de frutas também, tá bom? Então vamos começar a colocar frutas diariamente, uma vez por dia na nossa alimentação. Não esqueça de compartilhar as suas experiências lá no grupo do Facebook. Caso você se sinta à vontade, mandem os seus mini vídeos lá pro meu e-mail ou no mag.gmail.com Ele vai estar inscrito aqui na tela e no banco de informação também pra vocês. Caso queiram mandar essa experiência inscrito ou por vídeo, fica à vontade. E por vídeo, lembre-se que os vídeos irão aparecer aqui no canal, por vezes na próxima semana do próximo desafio. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Ah, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Chame pai, mãe, amigos, todo mundo pra participar desse desafio. Deixe seu comentário e sugestão aqui embaixo. Se inscrevam pra ficar por dentro de tudo em primeira mão. E pra assim que sair o vídeo do próximo desafio, você já seja uma das primeiras pessoas a ver o desafio. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!